Ismael NET com nós! Jota James, áudio e vídeo! Vai, bebê! Chama, chama! Vai! Chama, chama! E olha que caído o cavalo é não te ver Como olhei na saudade de você A cachaça que eu vou beber A luta é você Saudade na toa, ai meu coração Sem você não tem vaqueiro, não Como é que chama? Sem porra, galera, bate água, leve com nós A saudade da mexiga E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Oh, meu gê, 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 gê Vai, vai! Chama, chama! Galera do Cortado com nós! Bodega Pit Stop! Também a deda é madagada com nós! É, não te ver Oh, morena, saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No forró lembra a luz de você Saudade da toa, ai meu coração Sem você não tem vaqueiro, não Como é que chama? Na porta, sei com minha vida Alô, regindo o vaqueiro Mercadoria! E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Baqueiro, raiz com nós E pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu... E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Ué! Tome o balanço do Lourinha, ué! Balançou, balançou, alô! Quatro cabelos! Quatro cabelos comigo no balanço, rapaz! Tchê! Tenta pra gerar Balançou, balançou! Tô passando o Lázaro Turma do Piseiro Galera do Maribundo Com nós! A turma do Piseiro Jota Jantz O meu destino está junto ao seu Com meus e carros tantos Eles andei no histório do teu coração Amigo Paulo Leão Cruz E Leane Cruz Minha produtora moral Alô, meu patrão Silene Cruz Raimundinho da Terra Tivo Moral Tá comigo Olha, tchê, tchê, tchê Isso aqui é um gordinho diferente No controle, rapaz Em nome do meu patrão, Tony Chico Cabra 10 E hoje tem porra, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar E hoje tem porra, tem porra, tem piseiro Porra, tem porra, tem porra, tem porra, tchê, 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 tchê e Hoje ela chama ela que ela vem E dá a culpa a roupa, dá ela pra dançar Hoje ela chama ela que ela vem E dá a culpa a roupa, dá ela pra dançar A loura, a morena e a ruiva A morena e a loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a loura, a morena e a ruiva A loura na sonda hoje Galera da Freixeira no controle No controle Taça e balassa, taça e balassa Passando aqui Chota de análise, áudio e vídeo Vice-prefeito Adelio Araújo, bora prefeito José Luiz do Frango, Mercadori! Chama, chama, chama! Olha o ar, eu sou do Lourinha, e aí! Amigo baixinho, galera do Poção, por nós, bora baixinho, Mercadori! E por amor te avise, parei tudo o que puder, e pra te amar até quando Deus quiser. Amém, não esqueça as vezes... Galera, não fazenda, é cá, joelho, por nós! Amém, não esqueça as vezes, me perdoou, se você tá comigo, eu tô contigo, e também vou cuidar tudo de mim, que vale a pena, estar contigo até a última cena. E a nossa história nunca seja um dia, só saudades e lembranças eu queria, e te amar, te amar, e pra mim seria, e contigo estar, olha contigo todo dia. E poder te ver, e feliz pra sempre, e fazer valer, para que a pena muda a gente. E por amor te avise, parei tudo o que puder, e pra te amar até quando Deus quiser. Também, não esqueça as vezes, também vou cuidar, e também vou cuidar tudo de mim, que vale a pena, estar contigo até a última cena. Que a nossa história nunca seja um dia, só saudades e lembranças eu queria, e te amar, te amar, e pra mim seria, e contigo estar, olha contigo todo dia. E poder te ver, e poder te ver, e feliz pra sempre, e fazer valer, olha que é bem, no amor da gente. E poder te ver, e feliz pra sempre, e normale, e feliz pra sempre, e feliz pra sempre. E feliz pra sempre, e feliz pra sempre, e feliz pra sempre. E aí